Essa coleta do plasma, ela já é feita em laboratórios particulares, é usada aí na rede privada e agora vai ser objeto de estudo aqui do Hemocentro. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Alexandra Vilela, que é diretora médica do Hemocentro. Alexandra, explica pra gente qual a importância de ter essa ação aqui no Hemocentro, esse estudo aprofundado. O plasma convalescente, que é o plasma que contém anticorpos contra a Covid, já está sendo usado no mundo todo. Foi usado na primeira etapa da doença na China. Então, a gente tem fortes expectativas que vá trazer benefício para o paciente. Mas, logicamente, que isso é importante para a medicina, que seja aprovado cientificamente. Então, nós temos muito interesse de realmente oferecer para a população do Estado essa opção terapêutica, que é a infusão do plasma convalescente. Que o mundo todo está tentando estabelecer qual tipo de tratamento vai melhorar a inflamação e dar mais chance de sobrevida para os pacientes. Para a gente entender como que funciona, de que forma que esse plasma de uma pessoa que já teve a Covid se curou, ela vai ajudar no tratamento de uma pessoa que está em recuperação. Então, os anticorpos são pequenas moléculas que a gente tem no nosso organismo que matam os agentes infecciosos. No entanto, entre o agente infeccioso entrar no seu organismo e produzir uma quantidade suficiente de anticorpo, demora, às vezes, 14, 20 dias. E o que está acontecendo nas formas mais graves do Covid, ou nas infecções de uma forma mais grave, é que não dá tempo de produzir o anticorpo. O Covid causa uma lesão tão grave no pulmão que o anticorpo não consegue ser produzido a tempo. E você fazendo a infusão do plasma de alguém que já tem antes de esse corpo, então o anticorpo pré-formado vai inativar o vírus e o vírus não vai conseguir causar lesões tão graves no pulmão. Isso é a teoria médica. Agora, a gente tem que provar que haverá realmente o real benefício dessa infusão. E só os trabalhos científicos vão determinar isso. Existe toda uma burocracia para liberar o uso do plasma e agora o Hemocentro conseguiu essa autorização. Já está tudo pronto e quem pode procurar o Hemocentro tem alguns critérios a serem seguidos. Os critérios para você ser doador, você tem uma idade entre 18 e 60 anos, que é a mesma idade para doação de sangue. Ser do sexo masculino, o sexo feminino somente se não tiver nenhuma vez ser confirmado. Eu falei no início aqui que já existe esse trabalho na rede particular em relação ao Covid-19, agora para atender pacientes do SUS, pacientes que estão internados. Fica a critério do médico saber se ele vai usar ou não? Pode ser pacientes mais leves ou casos graves? Não, não. Existe também, isso foi determinado pelo Ministério da Saúde, também por já pesquisas prévias, né? O plasma convalescente vai ser usado nos pacientes que já tiverem a forma mais grave da Covid. Pacientes que, por exemplo, tenham saturação de oxigênio menor que 93%, já estejam precisando de alguma forma de oxigênio-terapia. Mas a ideia também é que seja usada não naquele paciente que já está tão grave que a ventilação mecânica já não esteja nem funcionando mais. Então vai ter um intermediário aí. Seriam os casos de moderado a grave, mas a gente pretende fazer uma infusão, inclusive, um pouco mais precoce nos casos graves. Quem teve a doença, quer doar, está disposto a ir ajudar, como fazer? Pode procurar o Hemocentro, ligar, como que faz? Isso, nós já temos um canal específico só para o doador de plasma convalescente. O telefone é o 3201-4101. Também por e-mail. O e-mail é plasma.hemocentro.org.br. Mas todos os telefones do Hemocentro estão abertos. Mesmo que você ligue no telefone geral, você vai ser direcionado para o agendamento, para a coleta do plasma convalescente. Inclusive, essa pessoa não vai ter contato com os doadores de sangue, né? Uma salinha exclusiva vai chegar e já vai ser atendida. Sim, isso. O Hemocentro criou todo um fluxo diferenciado. O doador de plasma convalescente, ele tem uma entrada diferenciada no Hemocentro, para uma sala específica para a coleta dos exames e o coleta do plasma. Tudo bem determinado já. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. É isso aí para você que ouviu essa mensagem aí, já teve a doença, está recuperado. Não custa nada ajudar o próximo, né? Entre então em contato aqui com o Hemocentro. Quem sabe você pode ajudar aí a salvar vidas. Volto com você.